E bom dia galera! Bom dia! A gente saiu do nosso estacionamento aqui na praia de Itaperapuã e o dia de hoje a gente vai conhecer Coroa Vermelha, eu acho né Bru? É, Santa Cruz de Cabreaga. Isso. A gente acabou de sair ali do estacionamento e já temos um trânsito aí pra enfrentar. E tá trancadinho aqui a região dos hotéis, aqui tem muitos ônibus de excursão e pessoas indo passear mesmo também né. Tomara que a gente não pegue essa tranqueira até lá. Passamos um pouquinho da tranqueira e a gente já tá no sentido Coroa Vermelha agora. Essa região aqui é cheia de restaurantes, bares, hotéis. O mar fica aqui do ladinho. É uma região bem bonita aqui de Porto Seguro até. E muito movimental. Bastante movimental. E aqui a Coroa Vermelha galera. No nosso lado direito vai ter o caminho de Moisés que se chama. É, só agora não vai dar pra ver. Eu tudei mostrar no vídeo anterior aí, mas não sei se na Google Pro dá pra ver. Na volta a gente vai parar aqui e vai mostrar melhor pro pessoal. Tem o local onde foi rezada a primeira missa, tem artesanatos. A gente vai primeiro a Santa Cruz Cabralha, então depois a gente passa aqui de novo. A gente vai primeiro até Coroa Vermelha ali no caminho de Moisés, mas decidimos ir primeiro até Cabralha, Santa Cruz Cabralha. E aí depois de Coroa Vermelha a gente pega um asfalto. A gente vê uma parte com bastante vegetação aí da restinga e o mar fica do lado né. Tem alguns pontos turísticos, Santa Cruz Cabralha é mais uma cidade histórica mesmo né. Tem praias. Tem também né. Mas a gente vai mostrar lá, tem uns mirandes ou alguma coisa. É, aí de Santa Cruz Cabralha atravessa a Baus, tem a praia de Santo André. É bem famosa aquela praia onde quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil a seleção da Alemanha ficou. Mas a gente vai acabar não indo, porque tem que pegar a balsa. A gente até pretende seguir em direção ao norte, só que o caminho daí não é por aqui, a gente tem que voltar. Até tem um acesso que dá pra ir um pouco mais até Belmonte, mas aí a gente vai pegar uma estrada um pouco ruim no caminho, pelo que o pessoal comentou. E como a gente já andou bastante estrada ruim aí para uns dias atrás, agora a gente vai, optou em voltar para Porto Seguro e em direção a 101. Aqui dá pra ver ó, o mar fica do ladinho e vamos conhecer Santa Cruz Cabralha né, que a gente não conhece ainda. E nós chegamos aqui em Santa Cruz Cabralha e o primeiro ponto turístico que a gente vai conhecer é o Mirante. Ai que lindo. Estamos chegando aqui no Mirante, vamos ver um lugarzinho para estacionar. E a gente chegou agora aqui no Mirante, ai que lindo, aqui em Santa Cruz Cabralha. Tem até uma plaquinha indicando aqui. E vamos ver a vista que a gente tem daqui. Sim. É, pelo jeito a maré está baixando mesmo. Acho que o ponto mais baixo hoje é às 11, 11 e 15 ou 11 e meia Bruno? 11 e 15. É. E aqui dá pra ver o rio né, que desemboca no mar. Pena que o tempo está assim nublado. É. Porque o mar aqui seria azul né. Azulzinho. E lá no fundo dá pra enxergar, eu acho que é uma balsa que tem lá ó. Que atravessa pro outro lado. E do outro lado vem a ser Santo André. Que é onde eu comentei com vocês, naquela região mais lá atrás. Que quando teve a Copa do Mundo no Brasil, a seleção alemã, ela ficou num resort que tem por ali. E aí E aí Se inscreva no canal. A gente estava reclamando que estava nublado. Agora veio um sol e o sol está forte. Quando ele vem, ele vem com vontade. Aqui embaixo dá para ver agora as duas balsas passando uma pela outra. Eu fiz umas imagens com o drone. Uma saiu daquela região de lá e veio vindo pelo rio. E a outra saiu daquela ponta lá. Elas se cruzaram ali. E essa seria a balsa que a gente pegaria se a gente fosse para a praia de Santo André. E agora a gente vai conhecer um pouco mais de Santa Cruz Cabralha. Talvez a gente vá ali no Centro Histórico e vamos mostrar para vocês. E agora a gente acessou o Centro Histórico aqui de Santa Cruz Cabralha. É uma subidinha bem íngreme até. Ali embaixo tem serviço de guias. Eles oferecem o trabalho deles ali para quem quer. Aí eles vão explicando toda a história. É bem interessante. A gente que não consegue estar pagando toda a cidade em guia. Aí a gente vai meio por conta. Olha só. Centro Histórico. Então vamos dar uma caminhadinha aqui no Centro Histórico de Santa Cruz Cabralha. Sem guia. Mas a gente vai tentar conhecer pelo menos. Tem uma feirinha com artesanato. Os quiosques. E aqui está a igreja. Olha só. Uma igrejinha muito antiga e muito bonita. Pelo que o cara comentou. Essa daqui foi a segunda vila do Brasil. É por isso que tem umas ruínas aqui. Essas gradezinhas aqui fizeram um estudo. E aí está isolado até para o pessoal não pisar em cima. Aqui tem uma placa explicando um pouquinho sobre a matriz Nossa Senhora da Conceição. Essa é a igreja que até o começo da república. Ela é a Nossa Senhora da Conceição. Ela era a padroeira do Brasil. Porque era uma santa muito cultuada lá em Portugal. E a partir do Brasil república a padroeira do Brasil se tornou a Nossa Senhora Aparecida. Aqui a gente tem uma vista bem legal da praia. E da cidadezinha aqui embaixo. Dá para ver que a maré está bem embaixo. Dá para ver bem os arrecifes lá daquele lado de lá. E aqui fica a balsa que a gente estava mostrando para vocês antes. Lá do mirante. Ai que lindo. E lá longe dá para enxergar o caminho de Moisés de coroa vermelha. Como ele vai longe para ir no mar. Ele vai até nessa parte aqui assim mais linda. E aqui bem ao lado da igreja, próximo do cemitério aqui da igreja, tem umas ruínas. E aqui tem uma placa dizendo ruína desconhecida. Mas aqui diz que no ano de 1815, 1816, o príncipe Maximiliano de Niuvid observou essa ruína aqui. E numa descrição que ele fez quando ele passou pelo Brasil catalogando o litoral, ele já constou essa ruína aqui. Mas ninguém sabe explicar quem construiu isso aqui. Eu vi um pessoal comentando que eles achavam talvez que fossem os jesuítas. Mas foi feito uns estudos e ainda não descobriram a origem. E aqui no centro histórico também tem uma casa de câmera e cadeia. A parte de baixo era a cadeia. A parte de cima é a câmera. Mas pelo jeito eles estão em restauração. E aqui em coroa vermelha tem a cidade alta e a cidade baixa. A alta é a que a gente estava, o centro histórico. E a baixa é onde hoje fica a cidade de Santa Cruz de Cabral. Estamos chegando aqui em coroa vermelha agora. A gente vai procurar um lugarzinho para estacionar. Porque lá, próximo à cruz, lá onde foi rezada a primeira missa, ali tem muito estacionamento pago. E a gente vai procurar um cantinho aqui que não precisa apagar, né? Conseguimos um lugarzinho aqui na barraca Petiscos da Bahia. E agora a gente vai em direção ao Caminho de Moisés. O tempo ficou nublado agora. Capaz da gente pegar uma chuva ainda. A gente vai ter que acelerar os passos. Aquela região lá fica Santa Cruz Cabralha. Que a gente estava no mirante. Ai que lindo lá em cima. Aí eu mostrei para vocês esse lado aqui, onde era o Caminho de Moisés. E gente, nós não temos sorte em coroa vermelha. As outras vezes que a gente veio, também estava assim nublado. Nem uma vez a gente conseguiu pegar o mar bonito aqui, né? Com sol, né? Mas, o lugar é bonito. Aqui desse lado aqui é uma piscininha. Vocês podem ver aonde fica a maior parte dos barcos, dos pescadores, né? Lá ao fundo fica os arrecifes que a gente vai caminhar. E para o lado de lá, o mar é um pouco mais agitado. Tem mais vento, assim, né? Forma um pouquinho mais de ondas. E além de estar nublado agora, o que aconteceu? Começou a chover. A gente não tem sorte aqui em coroa vermelha. Na outra vez que a gente veio, também estava nublado o tempo. Meio estranho, assim. Mas a gente também choveu. Não tenho certeza. Mas a gente choveu e abriu um sol depois. A gente correu para baixo lá do... Um telhado, né? É verdade. O pessoal foi tudo embora. E hoje também. A gente teve que correr para debaixo um sombrite aqui, para diminuir um pouco o pingo da chuva. Mas daqui a pouco passa, né? Uma chuvinha de verão. E a gente já vai caminhar até lá. E como começou a chuviscar agora? Em vez de fazer o primeiro Caminho de Moisés, a gente veio aqui no monumento, onde foi feita a primeira missa no Brasil. Aqui está... Na verdade, seria lá, ó. É. Mas aí fizeram essa aqui, com todo o material, estrutura melhor e tal. O pessoal aqui, o pessoal que mora aqui, eles falam que a primeira cruz, na verdade, era aquela cruz de madeira que tem lá atrás, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Era naquela posição lá que era a cruz. Aí depois o governo aqui veio e fez uma cruz nova, mais imponente, mais bonita, mostrando o local. Mas era por essa região aqui o importante é isso, né? Aqui, a 26 de abril de 1500, Frei Henrique Soares de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil por ocasião do desembarque da esquadra de Pedro Álvares de Cabral, conforme o testemunho de Pedro Vaz de Caminha na sua histórica carta. E aqui do lado da cruz tem uma capelinha que foi construída em homenagem à Virgem Nossa Senhora da Esperança, protetora dos navegantes dos séculos XV e XVI e trazida na esquadra do almirante Pedro Álvares de Cabral, que descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500, ancorando nesta baía, Cabralha, e mandando rezar a primeira missa neste Léo da Coroa Vermelha. Saindo aqui do caminho principal dos artesanatos, a gente tem um acesso aqui, ó, Museu Indígena, Museu Indígena Pataxó da Aldeia Coroa Vermelha. Também é uma construção redonda, no caso, assim, E aqui no centro tem, nessa lateral aqui ficam as lojas, e aqui no centro tem uma área de convivência, deve ser algum lugar para apresentações, né, indígenas. Vamos ver aqui, ó. Tem até escultura de uma onça pintada e de um índio. A gente chegou com chuva isqueiro aqui e agora está abrindo sol novamente aí. Sol forte. É verão, né, praia, litoral. E aqui na frente, então, está a cruz da primeira missa e nós vamos para aquela ponta de lá agora para caminhar no caminho de Moisés. Eu falei para o Samuel aproveitar para levantar o drone daqui, lado da cruz mesmo, porque o tempo abriu, mas olha para lá como está escuro. Acho que vem mais chuva. E aqui na frente, então, está a cruz mesmo. E aqui na frente, então, está a cruz mesmo. E a gente vai tentar caminhar pelo menos uma parte do caminho de Moisés, porque já faz uma hora e meia atrás, que era o ponto da maré mais baixa, né. E agora, aí parou de chover um pouquinho, a gente veio, só que já está o tempo se armando de novo para a chuva. E aqui sim está a cruz antiga, que eles dizem que aqui, que era o ponto, né, da primeira missa, mas ali está o monumento oficial, né, que foi feito. E a gente vai tentar chegar agora ali no caminho de Moisés, pelo menos para mostrar para vocês antes que venha mais chuva. E chegamos aqui no famoso caminho de Moisés e já começou a chuva novamente e a gente não vai conseguir mostrar para vocês. Moisés, eu subi um drone, mostrei um pouco aqui do caminho, a maré já está começando a subir, lá dá para ver que a gente teria que passar até a altura do joelho, mais ou menos, dentro da água, para caminhar até lá no fundo. Mas agora começou a chover de verdade, está engrossando um pouco a chuva, aumentando a chuva. E a gente vai ter que se escapar da chuva aí, ó. Não teve banho de mar, mas teve banho de chuva. Eu ia dizer, olha a animação da Bruna aí. Ai, gente, dá um desânimo, sério. É um lugar extremamente bonito, mas a gente não teve essa experiência. Isso aí, galera, então, a gente teve que correr para a Kombi agora, tomamos um banho de chuva. É, a gente, aqui em Coroa Vermelha, a gente não teve muita sorte. As vezes que a gente veio para cá, sempre choveu, estava nublado. Então, a gente vai voltar lá para o lugarzinho que a gente estava estacionado lá em Itaperapua. Vamos ficar uns dias por lá ainda e depois a gente segue viagem. Vamos ver se está... Teve uns dias atrás que tinha uns amigos nossos que estavam aqui, aqui choveu e lá não. Talvez a gente voltando para lá tem sol e consegue aproveitar a praia lá, né? Vamos ver. E é chuva, galera. A gente saiu aqui de Coroa Vermelha, ó. A gente está no caminho para Itaperapua, Porto Seguro. E a chuva não para. Hoje a gente não teve muita sorte, não. E, galerinha, a gente voltou lá de Coroa Vermelha. Acabamos nem mostrando mais, filmando mais para vocês aqui. A gente chegou no nosso estacionamento, eu e a Bruna. E, como vocês viram, estava chovendo. A gente ajeitou algumas coisas. E, como nos últimos dias a gente vem dormindo, indo dormir tarde, né, cara? Passado da meia-noite, trabalhando, editando vídeo, fazendo palhas e coisa. Hoje de tarde a gente aproveitou para descansar um pouquinho. A gente descansou. E aí, depois a gente já começou a trabalhar novamente. Está uma bagunça a casa aqui dentro, mas vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Lá está o computador que eu estou editando. E agora, hoje foi punk. Mas a gente não está usando o chuveiro da Come, porque tem um chuveirinho, uma ducha na beira da praia aqui. E hoje a gente foi lá tomar banho. A gente foi, normalmente a gente vai mais cedo, né? Mas hoje a gente foi um pouquinho mais tarde. Está muito escuro lá, não adiantava levar a câmera. Eu não ia conseguir gravar para vocês. A Bruna está aqui já? O ladinho? Como é que estava o banho lá, Bruna? A Bruna está no escuro aqui, não dá para ver nada. Não dá para ver nada, Bruna. Vai ali na claridade ali para ver. Eu falei que você sabia que ia gravar para você. Não dá para ver. Não, não dá para ver, não adianta. Vem aqui, vem aqui. Só para gravar aqui. E aí, como é que estava o banho lá hoje, Bruna? Gelado, né? Vento e frio. A água tinha muito vento. A água via toda para o lado. A água da ducha nem caía reta. Ela ia para o lado e tinha que ir na ducha, né? A gente tinha que procurar a água. Mas pelo menos nós garantimos o banho do dia, né? Sim. Então é isso, galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa um like, um comentário. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho